Poucos dias após um ciberataque que afetou cerca de 150 países, o responsável dos serviços secretos holandeses, Robert Lee, fez uma advertência. Segundo ele, o mundo pode sofrer em breve um ato grave de sabotagem digital que pode provocar caos e desordem. Imagine o que aconteceria se todo o sistema bancário fosse sabotado por um dia, dois ou uma semana. Se houvesse uma queda da nossa rede de transportes ou se controladores de tráfego aéreo enfrentassem ciberataques enquanto gerenciam voos, as consequências podem ser catastróficas. Bertoli destacou que as infraestruturas do mundo inteiro estão interconectadas, o que fornece grandes vantagens, mas também implica debilidades. Na sexta-feira passado, um ciberataque mundial sem precedentes foi registrado. Especialistas em segurança informática lidam com as consequências e tentam buscar soluções para evitar que isso se repita.